Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E o vídeo de hoje vai ser o Faxinando a Penteadeira. Minha penteadeira é aquela ali, ó. Ela é junto com o guarda-roupa, porque eu ainda não tenho uma penteadeira de verdade. Mas quebra um galhão essa daí. E vou mostrar pra vocês a situação real dela agora. E vou arrumar tudo com vocês. Vamos lá. Bom gente, essa aqui é a minha primeira gaveta que eu guardo todas as minhas maquiagens. Assim, parece ser bastante maquiagem, mas comparando as outras blogueiras, né, não é nada. Depois eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho certinho. Aqui é onde eu deixo meus pincéis, minha ring light, minha mini ring light. Caixinha de algodão, espelho. Isso daqui não era pra estar aqui. Aqui em cima eu deixo perfume, coisas pra pele, escova de cabelo, enfim. E aqui, gente, tá uma bagunça que eu não sei nem por onde começar. Aqui fica necessário, acessório de cabelo, prata, acessórios. Tá uma bagunça. Esmalte também. Então eu vou arrumar tudo com vocês, como eu tava trabalhando, muito. E aí eu não tinha tempo pra arrumar certinho do meu jeito. Eu tava organizada assim por cima e ficava assim mesmo. Mas agora eu vou arrumar tudinho. Gente, coloquei vocês aí, meu tripé tá quebrado. Então, dei uma improvisada aí. E agora eu vou tirar toda a maquiagem da minha gaveta, colocar em cima da cama, limpar uma por uma, limpar a gaveta e depois organizar de volta aqui, tá bom? E aí eu vou deixar passando pra vocês. Ó, gente, eu esvaziei a gaveta aqui, coloquei as maquiagens tudo em cima da cama pra eu limpar. E agora eu vou passar um pouquinho de lustra móveis na gaveta, tirar o pozinho, pra limpar a maquiagem e colocar tudo aqui de volta. Vou usar esses lencinhos de bebê, ó, pra limpar minhas maquiagens. Bom, gente, meu tripé tá quebrado, atrapalhou muito minha gravação. Então, eu já limpei o negocinho de pó, de batom e de blush contorno. Depois, na hora que eu colocar na gaveta, eu mostro melhor pra vocês, porque aqui tá meio complicado. Tô fazendo uma gambiarra pra parar de pé aí. E vou agora limpar o negócio de sombra. Tô jogando algumas coisinhas fora aqui. Tá quebrada, tá velha. Tipo, esses rímeis aqui eu vou jogar fora. Mas é mais ou menos isso, gente. Então, vou deixar vocês rodando aí mais um pouquinho. Então, aqui ficou assim. Os batom, base, corretivos, rímel, coisas para olhos, sombra, lápis. Aqui eu tenho blush contorno. Aqui eu tenho pó. Pó solto, pó compacto. E ficou assim, gente, a minha gavetinha. Agora eu vou arrumar essa parte aqui e essa daqui. Aqui, gente, suja muito, porque não tem vidro. Aí sempre cai barra, de pó, alguma coisa assim. Ó. Suja bastante. Bom, daqui dos meus pincéis, eu só preciso limpar esse daqui, ó, de base. E esses dois de esfumar. Então, eu vou limpar ali rapidinho. Ó, tá bem sujo. Eu vou colocar pra lavar também. Essa não tá muito, mas já que eu vou lavar uma, eu vou lavar todas. Mas eu vou lavar também. E os meus queijinhos eu não vou lavar. Eu vou colocar tudo aqui, porque usei uma vez só. Então, tá novinho, né, gente? Esse aqui tá novo também. E vou colocar os outros novos aqui também junto. Ó, a gente veio nesse saquinho. E aí eu vou colocar tudo aqui de uma vez. Bom, gente, a primeira parte eu arrumei. E agora vai ser essa daqui que vai me dar o maior trabalho, porque tem muita coisa. Então, vamos logo pra não enrolar tanto. Agora, gente, tô vendo aqui na minha caixinha de esmalte que esmalte tá estragado, tá duro. E qual esmalte presta, ó. Esses daqui estão bons. E esses daqui são os que estão ruim. Que estão, sabe, endurecidos e tal. Meus acessórios de cabelo eu guardo aqui, ó. Essas tiarinhas, esses lacinhos. Meus óculos também eu guardo aqui. Porque eu tô sem caixinha. Aí eu tenho umas brisilhinhas. Vou colocar tudo aqui, assim. Tenho esses lacinhos de cabelo. Vou guardar aqui junto também. Essa aqui eu vou guardar lá no banheiro. Gente, finalmente terminei. Aqui ficou assim a gaveta. Aqui também tudo limpinho. Ó, minhas coisinhas, meus perfumes, meus negócios de cabelo, escova, creme. Tudo aqui, tipo, de cosmético tem aqui também. E aqui tem esmalte. Tem meus acessórios. Aqui tem necessário. Aqui tem acessório de cabelo. Minha chapinha. Caixinha do meu relógio. Caixinha de remédio. Minha caixinha que eu guardo umas coisas importantes. É tudo coisa, assim, que é útil. E aí ficou assim. Terminei de faxinar a minha penteadeira. Minha penteadeira improvisada, né? Que é no meu guarda-roupa. Agora bora faxinar o guarda-roupa, gente. Bom, gente. Espero que tenham gostado. Não gravei direito por conta do tripé ter quebrado. Mas espero que mesmo assim tenha dado pra vocês verem certinho. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!